A calculadora FX82MS tem oito opções pré-definidas para armazenamento de variáveis. Essas variáveis são chamadas de A, B, C, D, E, F, X e Y. Para utilizar como exemplo do que pode ser feito analogamente a todas as variáveis, vou utilizar a variável A. Para atribuir o resultado de 3 mais 5 à variável A, eu posso fazer da seguinte forma. Aqui 3 mais 5 e agora eu vou atribuir esse resultado à variável A. Shift, RCL e pressiono o botão referente à variável A. Reparem, aqui em cima está indicado STO, estou utilizando a função Storage, que é a de armazenamento. É a segunda função e pressiono o botão referente à variável A. 3 mais 5 foi atribuído à variável A. Certo. Agora como eu vou utilizar o valor que está atribuído a essa variável? Para multiplicar os conteúdos da variável A por 10, vou fazer da seguinte maneira. Pressiono o botão Alpha, o botão referente à variável A. Multiplicação. 10. E eu tenho que A vezes 10 foi igual a 80. Se eu quiser consultar os conteúdos que tem na variável A, eu posso fazer de duas maneiras. A primeira seria utilizar o botão RCL, fica indicado aqui RCL, pressiona o botão da variável A. Ele aparece que A é igual a 8. Então eu posso utilizar como se eu fosse usar o valor dessa variável no cálculo. Começando no botão Alpha, o botão referente à variável A, o botão igual. E aí eu tenho aqui A é igual a 8. Beleza. Agora eu quero apagar o conteúdo dessa variável A. Se eu utilizar, por exemplo, a variável B, consultar aqui o valor da variável B, eu tenho que o valor da variável B por padrão é 0. Então se eu quero apagar o conteúdo da variável A, eu posso, primeiramente, armazenar o valor 0 na variável 0, shift RCL, A. Atribuir 0 à variável A. Mas se eu quiser apagar os conteúdos de todas as variáveis, incluindo os conteúdos da memória independente, que a gente vai ver ainda em outro vídeo, a gente pode fazer da seguinte maneira. Shift. Mode. Aí eu vou ter aqui. Memory Clear MCL. Limpar a memória. Pressiona o botão 1. Botão igual para confirmar. E é isso. Foram apagados todos os valores da memória. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também não deixe de conferir a playlist sobre essa calculadora, porque eu vou continuar lançando novos vídeos. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau.